E aí galera, sejam bem-vindos, eu sou o Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a música One of Us, de John Osborne. Essa é uma música bem tranquila, não tem bandes, então mesmo para você que é iniciante, eu acredito que não vai ter problemas para tocar. Nessa música a gente vai usar a guy tem lá na primeira posição. Isso significa que a música também está na tonalidade de lá. Para ter acesso a backing track dessas, de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Então vamos lá, guy tem lá, vamos tocar One of Us. One of Us 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 One of Us